O que é que o senhor tá fazendo? Vai que legal que ele se liga O que ele se liga Ele tá a passar alguém? É aquela não que eu não vou pegar Quem é o meu brasileiro? Ou quem é o meu brasileiro? Eu que levo ele Isso é uma menina Vou dar uma voltinha de noite Mas eu to na moto velho E eu to lá Desculpa A gente vai chamar a gente Fui piado Vai, vai, vai 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 É bem alto em breve, né? Vamos ver, vamos lá. 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 Vamos lá.